E sim a nossa verdadeira! Vai, 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 vai! E gol! E alegria, alegria, compartilhando o resto de campeões! A alegria, compartilhando a sua cidade! É uma verdadeira do Brasil, a nossa verdadeira! A geograça vai ser aqui! Bulega no tro Savannah! Boa a bola seu pensão!! Regalem!!! Ragi! 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 Ragi, Ragi! Ragi! E a corporativa está fazendo o descerramento E o perdão! E o SENKO seja o permão! Vem a foi de financing do cartão! BANJ nos殺am em casa! Estrela Floresta Música 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 É tosse! Olha o Jô Zagá falando no microfone É tosse, é tosse, é tosse É tosse, é tosse! É tosse! É tosse! É tosse, é tosse, é tosse Tchau, 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 tchau.